Era uma pergunta de uma pessoa, um senhor não, uma pessoa, de 40 e poucos anos, dizendo que queria trocar de profissão, se isso é normal. Claro que isso é normal. Você vai trocar de profissão o resto da tua vida. Eu vou dar um exemplo de uma aluna. Uma aluna queria ser professora de Pilates, queria colocar uma escola de Pilates. E ela a vida inteira entendeu que a cidade dela ninguém iria, porque era uma cidadezinha de interior com, sei lá, duas ruas. Quando ela fez o aula cocriação, ela entendeu o processo de cocriação da realidade. Existe um alinhamento e quando você trabalha esse alinhamento, você conquista tudo que você quiser. E ela colocou o estúdio de Pilates dela nessa tal cidade que tem duas ou três ruas. E qual é o resultado disso? O maior sucesso da cidade. Porque a cidade tem público pra isso? Não, porque o amor dela é contagiante, faz com que aquilo realmente dá certo. Não tem como não dar certo, é impossível. Pode, num primeiro momento, os desafios já serem aprendidos, mas é impossível. Se você tiver alinhado, quando eu comecei o meu trabalho de cocriação, de frequência vibracional, que desvendei todo o estudo, que não existia nada sobre ranking, sobre frequência, sobre cocriação, nada existia. Aqui no Brasil. Era só eu que fazia isso. E todo mundo dizia, isso aí ninguém vai comprar, ninguém vai entender, ninguém vai saber o que é isso. E o meu amor, eu acreditava tanto nisso, mas tanto nisso, que cada vez eu crescia mais. Mas se eu fosse ouvir as pessoas, nunca ninguém ia me ouvir, as pessoas não iam me acreditar, isso aí era balela. Como que eu ia abrir uma câmera pra falar sobre cocriação, sobre frequência, sobre física quântica? E ninguém fazia isso. Tanto que eu precisava traduzir livros, artigos, eu podia entender tudo isso. E eu passei cinco anos da minha vida sozinha, sem vida social, desvendando esse estudo. Que hoje está sendo documentado em livros, em vídeos, em cursos para o mundo, né? Então, também diziam que ninguém ia me ouvir. E hoje, além do sucesso da Elaine, quantas mil pessoas lá fora falam o que eu falo? E aprenderam com quem? Aprenderam com. Não existia cinco anos atrás. Vocês lembram de cinco anos atrás, o nome de cocriação da realidade? Frequência vibracional? Eu lembro que nem eu sabia. Eu fui desvendando através de estudos traduzidos em inglês e em espanhol. Mas o meu amor, o meu amor de convicção, de certeza que o mundo era dessa forma, cada vez mais mostrar para as pessoas, e mais pessoas iam vindo, mais pessoas iam vindo. alunos se formando, pessoas estudando isso, encantando com isso, e também tendo isso como suas profissões. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho